Olá, 4 de janeiro, segunda-feira, o Direto da Redação está no ar. Chega a 46 o número de vítimas dos deslizamentos de terra ocorridos no Réveillon em Angra dos Reis. Até o fim da tarde deste domingo, cinco corpos haviam sido encontrados. Um na Enseada do Bananal, em Ilha Grande, onde 29 pessoas morreram e três ainda estão desaparecidas, e quatro no Morro da Carioca, no centro de Angra, aumentando para 17 o número de vítimas. Três pessoas continuam entre os escombros, entre elas, duas crianças. Os bombeiros encerraram os trabalhos às 8 horas da noite de ontem devido a pouca luminosidade. Os trabalhos recomeçaram hoje às 7 da manhã. Quase mil pessoas desabrigadas estão em escolas e abrigos da Prefeitura. A Defesa Civil do Rio informou que, em todo o estado, 68 pessoas morreram por causa dos deslizamentos de terra. O horário de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal foi ampliado. Todos os postos do DETRAN de atendimento ao público vão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde, sem intervalo de almoço, a partir de hoje. A ampliação do horário de atendimento é uma estratégia da direção para atender a demanda pelo serviço do DETRAN, que tem aumentado devido ao crescimento da frota de veículos e do número de condutores habilitados no Distrito Federal. E o ano nem bem começa e já é hora de pensar em pagar impostos. A cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, começa em janeiro, em boa parte dos estados do país. Proprietários de automóveis, ônibus, caminhões, motocicletas, barcos, lanchas e aviões de uso privado devem recolher o imposto. Na maior parte dos estados, o pagamento pode ser parcelado em até 3 vezes. E o pagamento à vista acarreta descontos de 3% até 15%. Uma menina de 6 anos morreu afogada em um espelho d'água no setor Hermida Dom Bosco, do Lago Sul. A criança estava com o pai e três irmãos. Ela teria se separado dos familiares e caído no espelho d'água de 1,5m de profundidade. O pai conseguiu retirá-la da água e prestou os primeiros socorros. Mas a menina não resistiu e morreu antes de chegar ao hospital. E o sortudo que levou metade do prêmio da Mega Sena da Virada é de Brasília. Com apenas um jogo feito em uma lotérica da rodoviária do Plano Piloto, o ganhador levou mais de 72 milhões de reais. Desde a divulgação do resultado, o movimento na lotérica Fila da Sorte, onde o ganhador fez a aposta, dobrou. Esta é a 18ª vez que a Mega Sena premia um morador do Distrito Federal. O Direto da Redação fica por aqui. Eu estarei de volta amanhã. Para você, um ótimo dia.